E aí galera, beleza? Para o meu vídeo de hoje, mais um vídeo de murder, galera. Eu estou aqui com a Munkase. Oi, é, é a Munkase, galera, como sempre. Então, galera, se gostaram desse vídeo, deixa aquele like aí. Vamos bater 5 mil likes e vamos lá para a partida. Começou a partida, meus amigos, agora... Olá, Xavi! Ah, não. A Munkase, galera, eu contei para ela a estratégia de como descobrir se o Lever é o Murder ou não. Quando o Lever é o Murder, começa a ficar feliz e começa a falar inglês, outra língua compreensível pelos humanos. E a Munkase está falando inglês. Está falando russo. Opa, isso significa que ela vai tomar um tiro. Olha os caras estão do seu lado aí. Eu saí de perto, hein. Deixa eu ver. Oi. Você sabe que nesse mapa pode ter um ritual, né? O que ritual? Ah, claro que eu sei, Munkase. Você já vai dar aquele pulão lá? Já vou dar aquele pulão lá. Aquele pulão da vida, vai lá. Exato. Da vida não, né? Você vai se sacrificar? Vou para onde? Como é que sobe nesse vulcão? Eu também estou procurando aqui. Estou há 15 minutos aqui, rodando ele. Tive que subir. 10 reais para quem pular aqui, hein. 10 reais para quem pular no vulcão. Ah, não. O Casey não vai dar 10 reais. 10 reais. Pulou, hein. 10 reais. Vai ter que pagar. Ai. Acabei de empurrar mais um. Tu empurrou, cara? Cara, ele empurrou. Empurrou, tu empurrou. Tu empurrou o murder, Munkase. Tu ganhou o mapa, Munkase. Munkase, você empurrou o murder. Você ganhou. É isso aí. Munkase, você... Caraca, você... Você tem noção do que você fez, Munkase? Você tem que aprender a ser igual a Munkase. Matar o assassino sem pegar. Mano, é muito profissionalismo, Munkase. É muito profissionalismo, muito profissionalismo. Eu sou muito fã dela. Eu sou muito fã dela. Começou a partida, galera. Vamos lá para a segunda partida. Mara Luiz, onde está você? Em algum lugar. Algum lugar aqui. Você quer dizer onde? Munk, você está onde? Você tem arma, Munk? Sim. Por favor, Munk. Não me mata, não. Por quê? Porque a gente é amigo, Munkase. Desde pequena, assim, quando a gente andava no colégio juntos. Você lembra que a gente estava juntos? Não, né? Porque se a gente estava... É o que a gente estava vendo. Oh, eu sou inocente. Amigos não são comida. O quê? Você lembra de procurar o Nemo? Sério? Peixes são amigos e não comida. Mas quem fala isso é o tubarão? O quê? Os tubarões falam isso, né? Exatamente. Mas isso que é procurar o Nemo, não é aquele outro, não? Quem comeu o dos tubarões? Os três tubarões eram gigantes, não? Ah, é o Nemo, eu acho. Estão falando que eu estou serelepe. O que é serelepe? É tipo, ela toda animadinha. Morre! É, está serelepe. Era o Munkase! Eu falei, relâmpio, gente, você não me ouviu? Toda, toda serelepe. Ai, caraca. Começou a outra partida, galera. Vamos ver se a Munkase mata alguém no fogo dessa vez, né? Porque aqui tem fogo, Munkase. Arma de fogo, vale? Opa! O Munkase está... Oh, errou! Tentou matar e não deu. Eu matou outra pessoa! Você matou outra pessoa. Eu matou outra pessoa! Olha a cabeça dele ali! Caraca, o Munkase matou todo mundo. Olha, tem um Stuggs aqui. Stuggs é um youtuber, né? O que? Aqui, um inocente. Oh, Munkase, você é muito ruim, Munkase. Você deveria morrer, hein? Você tem um ataque. O que é isso aqui? Deixa eu te matar. Vem cá. Mata aí. Vem cá, fica parada aí. Mata aí. Me mata aí. Duvida de você me matar, ó. Vou deixar, hein? Ui! Matei, matei, matei. Caraca, essa Camila desceu. Olha a Camila matou todo mundo, galera. Fica com a faca e todo mundo, ó. Olha os três caras que empurravam o Munkase aqui, ó. Foi pro povo. Foi pro quem der o Munkase no Void. Só tem mais uma galera que vive e vai morrer todo mundo agora. O que você quer matar? Tem quatro pessoas aqui, ó. Na minha frente, na minha cabeça. Camila, Camila, é matar. Camila, é matar. Ó. Ó. Nossa, o cara, o Stuggs desviou ali. O que é que o Munkase vai pra fazer? Ele escondeu a faca. Como é que escondeu a faca? Todo mundo já sabe o que é ela. O Stuggs não vou te matar. Ela está fazendo amizades. Olha isso, Munkase. O que é que você está fazendo amizade comigo? O que é que você está fazendo amizade comigo? É, por que não é? Papaguada. Só me pediu desculpa. Não. Só me pediu desculpa. Ela não vê a gente conversando chato, não. Tá, Munkase. Então ela jamais saberá se ela aceitou nossas desculpas ou não. Eu não vou aceitar desculpas. Eu não vou aceitar. Galera, vamos lá pra outra partida, porque pelo jeito isso aqui vai demorar bastante. Ah, não. Mandou o relógio de envia. Não estou morrendo, não, Munkase. Eu morri já. Como assim você já morreu em 10 segundos de jogo? Não deu nem 10 segundos. Foram 3. 3 cara ao mesmo tempo. Caraca. Aham. Aham. Cadê você? Eu estou vivendo aqui nas docas. Ah, é? Você vai achar minha cabeça aí. Cadê? Segue as docas. Pô, aí fica difícil também. Você ia ver... Vai pra frente. Vai pra frente. Minha cabeça está ali. O cara está aqui. O que tem? Não é assassino. O cara está aqui. Tem um cara aqui. Não é assassino. Ele é Fernando Gameplay. É, Fernando Gameplay nascindo. Fernando Gameplay é uma pessoa boa. Deixa eu ver a cabeça, Munkase. Vai na frente. Opa. Isso aí eu já não sei, hein. Não é, mas não. Ele é PVP. Ele é PVP. Ah, tá. Morreu por nada, mô. Que maior triste. Morreu eu e o Papai Noel ali na frente. Morreu a bichinha. Fica triste, munkase. Acontece. Ele dá assim mesmo. São coisas que acontecem. Opa, achei um negócio aqui. Acha pra mim esses scraps aí, pô. Munkase Hicóptero agora sobrevoou no mapa pra procurar scraps. Munkase Hicóptero... Tô, 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 tô. E quem é um assassino já que você morreu aí? Só pra saber aqui mesmo. Ah, isso daí é segredo. Ah, acabei de achar o Flash Kid aqui. É... Ah, morreu! Morreu. Eu mato com a mente O que tá acontecendo com os Minecraft hoje em dia? A galera PVP Como é o nome dele? Era Flash Kid Caraca, Flash Criança, Gameplay Não sei o que, PVP Galera, vamos melhorar esses nicks, né? Porque já não basta a Monkaze Não basta a Monkaze Verdade, Monkaze é bem criativo Galera, começamos a partida, estamos no mapa do deserto Porque esse mapa, eu tenho mais lembrança disso Porque a Monkaze me matou já várias vezes esse mapa Ah, você nem fez o massacre da casinha, né? Ih, caraca, é verdade O massacre da casinha é um dos melhores movimentos que eu posso fazer Ó, tem um fantasma PVP aqui no quarto Eu conheço o massacre do boneco de neve, eu gosto muito dele Hummm Ô Monkaze, na moral Ô, ô, ô Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que a gente faz? Ô, ô Sai daí, fantasma PVP Shift, 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 shift Shift, shift Você já sabe que eu não sou, né? Eu já sei que você não é Olha o cara ali, olha o cara ali Ali, olha ali Ali, ó Quem era? Tô dormindo Tô dormindo Deixa eu ver É ele ou não, Kaze? Eu não sei Eu não vi, eu só vi sangue Eu não sei o que tá acontecendo Eu também não, Kaze Será que você me fingiu de morta que o assassino me ganhou? Isso já é metade morta, já Cadê que você tá morrendo, meu? Tem um negócio sem sair na sua cabeça Hã? Tem um negócio sem sair na sua cabeça Dá F5 aí, você vai conseguir ver, sim Não consigo ver, não Eu vou sair aqui, Kaze Porque movimento é vida, entendeu? Verdade Eu aprendi isso no filme do World of Z Quando tem um zumbi lá, matando as pessoas Eu tenho esconderijo nesse mapa Onde é que é? Onde você tá indo pro meu esconderijo? Onde é que você tá? Eu já me escondi, já Já me escondi Caraca Ah, pra mim era um monte de gente morta, galera Mas eram presentes no chão Ai, meu Deus, que susto É uma esconderijo, já tá vendo É você ficar aí nessa casa aí, atrás de você ir Atrás da casa, ninguém vai ver Oi, o que é isso? Ai, meu Deus Pesado, esse grito de bruxa Tem uma menina ali no cantinho Eu vou me esconder dela Ei, ei Só tem duas pessoas que a gente não sabe ainda É o Leo e a Nanda Eu acho que é a Nanda, hein A Nanda Play É, eu acho que é a Nanda Play Nanda Play Nanda Play Diversão encantada Nanda Play Oh, é muito bom o esconderijo O Leo tá atrás de mim A Monquês tá morta A Monquêsinha tá muito morta Eu fiquei preso Eu tô dando voltas aqui pra ver se eu achar algum scrap, galera Mas pelo jeito Você tava onde, Monquês? Um helicóptero sobrevoando agora Como é o nome dele, como é o nome dele? Não sei Pô, você morreu pra um cara, não sabe o nome dele Deixa eu ver, se você for inteligente o suficiente, você vai saber o nome dele Leo Cadê você, hein, amigão? Tá aqui, tá aqui Ó o Leo aí Calma Por favor Agora Nossa Foi quase Foi quase, Monquês Não foi essa vez que você conseguiu Mas não desista Não desiste Tente ir na próxima Mas, galera, eu vou deixando um vídeo pra que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Quer mais um canal O canal da Monquês que tá assistindo esse vídeo É Monquês Você se inscreve lá O livro na descrição O livro na descrição Importante isso Então é isso, meus amigos Valeu, beijos e até Móis Fui